Fala meus amigos e minhas amigas, aqui quem vos fala é o humorista Tiago Dias E no vídeo de hoje nós vamos ter o que? As melhores piadas sobre cornos parte 9 Temos inclusive nesse vídeo o dicionário do corno Corno de A a Z e você não pode perder Por isso assista o vídeo inteiro até o final pra você ficar por dentro de tudo hein Mas antes de começarmos o vídeo eu tenho que pedir o que? Pra você se inscrever no nosso canal Você que é novo por aqui e ainda não se inscreveu Clica nesse botão que você vai fazer parte dessa família linda e maravilhosa que são os meus inscritos Aqui nós temos vídeo toda terça-feira e toda sexta-feira Com as melhores piadas e os melhores temas da internet Fez isso? Pronto, agora sim, vamos embora pro vídeo! Um cara estava suspeitando que a sua mulher estava lhe traindo Toda vez que ele viajava negócios Até que um belo dia o cara teve que fazer uma viagem de 15 dias pros Estados Unidos Como ele criava um papagaio muito do sacana Mandou que o bicho ficasse de butuca Observando a sua mulher No dia seguinte a viagem do marido A mulher chega em casa com um cara desconhecido E o papagaio já fica de olho Os dois vão pro quarto e o papagaio fica espiando tudo Depois de horas de prazer, o cara tira a camisinha do seu órgão E joga a dita cuja em cima do telhado da casa Passados os 15 dias da viagem, ele retornou e foi logo falar com o papagaio E o marido desconfiado perguntou E aí papagaio, ela está me passando chifre? E o papagaio respondeu Está sim! Mas como é que foi? Bem, eu já tinha visto sexo violento de todo jeito Mas de arrancar o couro e jogar em cima da casa Foi a primeira vez Com menos de um mês de casada A filha única chega na casa da mãe Toda roxa Oh minha mãe, o Zecão me bateu mãe E a mãe desesperada perguntou O Zecão minha filha Eu pensei que ele estivesse viajando Pois é mãe, eu também pensei mãe O indivíduo surpreende a mulher na cama com o outro Ele tira uma arma da cintura Armou o gatilho e já ia metendo bala nos dois Quando parou pra pensar E foi percebendo como a vida de casado havia melhorado nos últimos tempos A mulher não pedia mais dinheiro pra comprar carne Aliás, nem pra comprar vestido, joias e sapatos Apesar de todos os dias aparecer com um vestido novo Uma joia nova, uma sandália da moda Os meninos mudaram da escola pública do bairro Pra um cursinho super chique na zona sul Sem contar que a mulher trocou de carro Apesar de há quatro anos o cara não receber aumento E ter cortado a mesada dela O mercado então nem se fala Eles nunca tiveram tanta fartura quanto nos últimos meses E as contas de luz, água, telefone, internet, celular, cartão de crédito Fazia tempo que ele nem ouvia falar delas O caso é que a mulher do cara era um avião Uma coisa mais linda do mundo Então o cara guardou a arma na cintura E foi saindo devagar pra não atrapalhar os dois Parou na porta da sala e disse pra si mesmo O cara paga o aluguel O supermercado A escola das crianças As contas de casa O carro O shopping Todas as despesas E ainda roubou pra cama com ela todos os dias E fechando a porta atrás de si mesmo Concluiu Rapaz, na verdade o corno é ele O rapaz chegou a loja de materiais esportivos Pra comprar uma mira pro seu rifle Ele pediu que o vendedor lhe mostrasse a melhor mira que ele tem pra vender Então o vendedor disse Olha essa aqui é maravilhosa É boa demais Ela é tão boa que se você mirar agora Em cima daquele morro Você poderá ver a minha casa O rapaz então olha pela mira Na direção apontada pelo vendedor E nisso começa a rir De que você tá rindo hein rapaz Perguntou o vendedor É que eu estou vendo um homem pelado Correndo atrás de uma mulher Que também tá pelada O vendedor pega a mira do rapaz Olha em direção a sua casa E em seguida entrega duas balas de rifle Para o rapaz dizendo Então vamos fazer um trato Eu vou lhe dar essas duas balas Se você acertar um tiro na cabeça da minha mulher E outra no pinto daquele sujeito desgraçado Você leva essa mira pra casa de graça E o rapaz olhou, mirou E antes de atirar se voltou pro vendedor Rapaz e o que é que eu ganho Se eu fizer isso com um tiro só Você sabia que amanhã é o dia mundial do corno? Sabia não né? Pois é, o corno é sempre o último a saber Um homem é parado pela polícia Depois de ser perseguido em alta velocidade O senhor foi flagrado a 180 km por hora, meu amigo Disse o policial Se você me der uma boa desculpa Eu não registro a multa E não lhe encaminho preso Então o cidadão respondeu Seu policial é o seguinte Há uma semana A minha mulher me trocou por um policial Igual o senhor E quando eu vi o seu carro vindo pelo retrovisor Sirena ligada Eu achei que era ele querendo me devolver Rapaz, essa aí foi boa, viu? Tá liberado Revolta do dia O cara casou quatro vezes E levou chifre com as quatro Cansado, ele mandou fazer uma mulher de madeira Aí veio o cupim e comeu Oração do corno Meu Deus Fazer com que eu não seja corno E se eu for Que eu não sinta E se eu sentir Que eu não saiba E se eu souber Que eu não acredite E se eu acreditar Que eu não veja E se eu ver Que eu não me conforme Amém Um homem chega na delegacia Por favor, me diga o que aconteceu Perguntou o delegado Minha mulher me traiu, doutor Com quem? Eu acho que foi com o mágico E como é que você sabe Que a sua mulher te traiu com o mágico? É porque a mão dele fez sumir o meu dinheiro E com a varinha dele Apareceu um filho na barriga da minha mulher Um amigo chegou pro outro e falou Rapaz, a minha mulher fugiu Com meu melhor amigo Então o outro questionou Com quem, homem? Eu sei lá Eu só sei que agora Ele é meu melhor amigo O alfabeto dos cornos Desde que o mundo é mundo Que existe a traição Primeiro foi a serpente Que traiu Eva e Adão Depois seu filho Caim Que mostrou seu lado ruim Traindo Abel, seu irmão Mas tem quem pode ver Chifre não é ilusão Eu vou citar alguns tipos E vou explicar o porquê Pra quem é corno primário Leia o meu dicionário Dos cornos de A a Z O primeiro do ABC É o corno anfitrião Esse é corno que faz sala Traz água, café e pão Quando o oponente está farto Ele é quem arruma o quarto Perfuma e esquenta o colchão O famoso Ricardão Que encara a feia ou a bonita Faz todo tipo de corno Que em nosso planeta habita E o segundo é o corno ateu Que é o que percebeu Que é corno e não acredita O ambulância é o que grita Pra chamar atenção O atleta é o que vai jogar E a mulher bate um bolão O atrevida é o que se mete Naquilo que só compete A mulher e o Ricardão O acostumado É o que não liga Pra o que é falado O azulejo é o baixinho Liso, metido e quadrado O azarado é aquele Que a mulher troca ele Pela vizinha do lado No B tem outro bocado O biqueira sai da frente Fica sentado no oitão Olhando para o nascente Na hora do vamos ver Ele grita Vai chover Vou me molhar todo, gente O bravo é o corno valente Leva chifre e quer brigar O brincalhão pega o chifre E faz piada no bar O burro flagra a mulher Com um ricardão qualquer E exclama Quer me explicar? O brava vive a pensar Que é o único do seu colchão O bateria é o que diz Vou tomar uma solução Barriga branca é aquele Que a mulher bate nele Ao tirar satisfação No C tem uma poção Vou explicar por inteiro O que vive viajando É o corno caminhoneiro E aquele que a mulher chama Pra consertar a cama É o corno carpinteiro Caninha é o cachaceiro O crente crê que é a mulher É honesta E ele é honrado Já o corno camarada Ao ricardão Dá amada E dá até dinheiro emprestado O cururu fica inchado Quando vê o ricardão CD é chato e redondo E cheio de informação O churrasqueiro abre o jogo Diz que põe a mão no fogo E o cebola é o chorão Cego ao ver sua paixão Fazendo uma caridade Pensa que é um curandeiro E ignora a verdade Cigano é o que ao ser chifrado Muda pro bairro ao lado E diz que é de outra cidade No D tem variedade E o primeiro que eu encontrei Foi o corno dinossauro Que diz Querida cheguei E o corno desconfiado Deixa tudo revirado Só pra dizer nada achei Detetive eu não falei Mas eu vou falar agora Quando ele é contratado Faz tudo a tempo e na hora Enfrenta o que tem pela frente Segue a mulher do cliente E esquece da sua senhora Desconfiado ignora Todos sabem ele não Dicionário sabe os tipos De corno da região Denorex não aparece Mas é como padece Com a piada e gozação Noé tem o educadão Que respeita o oponente O executivo trabalha Mas é o corno ausente O elétrico quando é chifrado Sempre diz Estou ligado Dessa vez vai morrer gente No F esse é excelente Fraterno é o corno do irmão Frio é corno e nem esquenta Seja em qualquer estação E o corno farejador Que segue o opositor Acompanhado de um cão Fofoqueiro é um falastrão Esse conta a todo mundo O Ferrari é o que é mulher Trai rápido mas pisa fundo O famoso é convencido Só porque é conhecido Não quer fama de um segundo O falso é um corno imundo Porque nunca namorou Nunca viu uma fêmea nua Nem sequer se casou Mas pra encobrir o fato É quem espalha o boato Que a mulher lhe chifrou No G o galo esnobou Até os pés é chifrudo Granja dá casa e comida E o outro é quem come tudo Gelol pede pra entrar No meio e participar Mas vai pro criado mudo No H esse é sortudo Só tem um na relação Mas não é o número um Na família tradição Vem de longe o seu fadário Ele é o corno hereditário É o pai, o filho e o irmão No I o corno inflação Cresce o chifre e a raiz O ioiô é o que vai e volta Vai e volta e pede bis E tem o corno importado O que a mulher tem chifrado Dentro e fora do país O internauta é um infeliz Pois tenta se consolar Vendo outros cornos na web Enquanto a dona do lar Na prática faz a traição E tece com o ricardão Na lan house do lugar No J é de amargar Só tem dois cornos sequer Jiboia é o que sempre dorme Enrolado na mulher O justiceiro coitado Se vinga e vira viado Com o primeiro que quiser No M não tem misté Manso não quer confusão Mansol balança a cabeça Quando vê o ricardão Mocego é o que aparece Só depois que anoitece E faz a salivação Masoquista é o que não Larga de jeito nenhum Medroso fica escondido Mesmo que fique em jejum Matemático ao ver fazendo 69 sai correndo Pra tomar um 51 No O só tem um Que é o corno organizado Esse tem um sindicato E é o primeiro associado Tem carteira carimbada Registrada e assinada Pra poder ser respeitado No P tem o porco cevado Só come o resto Mas come Prevenido liga antes Se tem alguém Ele some Político é o que faz promessa Vou te matar A hora essa Mas não honra Nem o nome Papai Noel passa fome Vende até as alianças Mas sempre volta dizendo Que é por causa das crianças O preguiçoso é descansado Por isso chega atrasado E o chifre parece em lanças Quem não gosta de vinganças É o corno prestação Esse anota até as datas Pra evitar correção E o puxa saco que diz Todo espontâneo e infeliz O filho é nosso patrão No R tem Ricardão Esse trai e é traído Recado leva os bilhetes Risadinha é o que tem lido Os tipo aí de cima E mesmo assim se anima Sem saber porque tem rido No S o mais prevenido Grita Epa Um, dois, três Esse é o salsa e merengue Falando em bom português Salário mínimo também Nunca satisfaz ninguém E vem uma vez por mês Risos O sonoro toda vez Chega fazendo barulho Socialista é o que divide Com os outros tem orgulho E o sócio majoritário Faz Ricardão de otário Deixando com um bagulho Risos No T só tem pedregulho Teimoso é o mais uivante Porque esse leva chifre Da mulher e do amante Terremoto quando vê O outro fica a tremer E depois fica ofegante Risos No U nada de importante Só o U eu encontrei Esse já foi corno raro De imperador e rei Com o nordeste irrigado Esse tipo tem vingado Em todo canto que andei Risos No V também pesquisei E o que encontrei eu digo Vantajoso é o que conta Vantagens para o amigo E o ventilador é o que gira Em torno da sua ira Quando vê o inimigo Risos No X eu nem investigo O Xuxa é o mais conhecido Esse não larga por causa Do seu baixinho querido Nesses dias atuais Com certeza é o que tem mais E a Globo tem provido Risos Se algum foi esquecido Peço para me desculpar E se agraver alguém Perdoe-me Só quis brincar Eu sou da paz e amor E é só um cordel de humor Com esse dito popular Risos Mas se você não gostar E quiser causar transtornos Vem aqui para eu serrar As pontas dos seus adornos Solta fogos de artifício E gritar nos orifícios Viva os corno Viva os corno Risos Eita menino Voltei Muito obrigado por você Fazer parte dessa família Recentemente Como vocês viram Chegamos a meio milhão De inscritos 500 mil Meu amigo Não é todo mundo que tem não Graças a você Que compartilha os nossos vídeos Então se você quer Que eu continue trazendo Vídeos novos Novas piadas aqui para vocês Compartilha esse vídeo Pega esse vídeo aqui Manda no grupo WhatsApp Manda no Facebook Manda para os seus amigos No Instagram Em todo canto No Twitter Manda para todo mundo Que você vai estar ajudando O meu trabalho E eu vou continuar Trazendo piadas novas Aqui para vocês Desde já meus amigos Eu me despeço Deixando um grande Beijo E um forte abraço A todos vocês Vou deixar vídeos aqui Recomendados Clique em um desses vídeos Vá assistir Porque está demais Tá certo? Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!